Ô Lucão, e o desafio do pega-pega? Você não vai fazer mais não? Pega-pega lá, pô, era mó legal quando você fazia. Faz desafio do pega-pega, Lucão! Rapaziada, vocês pediram e eu trouxe, né? Mas, obviamente, é temporariamente. Pode ser que esse seja o último. Que eu sei que vocês pedem, mas quando eu posto, parece que vocês não gostam. Que é o desafio do pega-pega, né? Que é basicamente o quê, rapaziada? Não tem como explicar aqui, então no meio da gravação aí, você vai entender. Mas caso você já saiba como funciona, deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho, rapaziada. E me siga no Instagram, arroba Oxelucão. E, rapaziada, como vocês sabem, o canal deu uma falidinha aí, mas nada que vá me abalar. Mas sabe o que você pode fazer pra me ajudar? Usar o meu código aqui no Istanbul Guys, rapaziada. Vem na lojinha e escreve Lucão, tá bom? Apoie o criador, vem aqui, escreve Lucão, clica em apoiar e pronto. Isso aí vai me ajudar demais, estamos juntos e vamos pro pega-pega. Antes do desafio começar, deixa eu explicar pra vocês e pra quem tá jogando aqui comigo. Vamos supor que agora é pega-pega, né? E está comigo. Caso eu tenha o gelo, eu só posso jogar gelo quando eu for o pegador. As outras pessoas não podem jogar gelo, tá bom? As outras pessoas é só soco. Aí, beleza, vamos supor, como eu sou o pegador agora, o Iker de boa foi lá, me deu um soco e meu boneco caiu aqui no laser. Aí o Iker de boa vira o pegador. Aí ele para de dar soco e ele começa a usar gelo. A não ser que ele não tenha gelo. Aí ele continua no soco. Quem ele acertar o soco, aí ele matou a pessoa, né, no caso. Aí pra você não ser mais o pegador, a pessoa tem que te finalizar. Muito, entendeu? Então agora tá valendo, rapaziada. Não usem gelo, só podem usar soco e eu sou o pegador. Só pra rapaziada entender aqui como é que funciona. Ó, se você ficar branco, você já se joga no gelo, no laser aí. Porque é porque você tomou bolada do Lucão. Eita, preula. Beleza, acertei, eu estou aí. Acertei não, beleza. Lembrando, rapaziada, como eu sou o pegador, né, é todo mundo contra eu a partir do momento que eu sou o pegador. Ó, tá mais difícil acertar a bolada de gelo, cara. Na época que eu fazia o... Como é que fala? O desafio era mais fácil, hein. Era mais fácil que... Acertei alguém? Não acertei ninguém. Agora vou tomar... Tá com o Hippie Black, rapaziada. Tá vendo? O Hippie Black acertou um soco em mim e eu morri. Então agora tá com ele. Ó aqui, ó. Ó lá, ele morreu. Aí só que ninguém matou ele. Ou seja, não dá pra saber quem é o pegador agora. Fiquem vivos aí, rapaziada. Eu vou escolher alguém, ó. Eu vou rodar aqui, ó. Vou contar até 5 e quem parar vai ser o pegador. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Stoy, tem gelo? Tá, tá com o Stoy, rapaziada. Vocês só com o Stoy aí. Beleza, Stoy vai morrer já. Quem bateu nele foi o Vitor. Mas ele não morreu. Stoy tá vivo ainda. Ô, rapaziada, tá muito difícil usar o gelo. Acabei de perceber isso, rapaziada. Fora que demora 3 dias pro gelo voltar, véi. Nossa, agora não dá pra saber quem foi que matou. Porque 18 caras deu soco. Agora, porque senão vai ficar muito fácil. É isso, rapaziada. Vamos pra próxima. Ou seja, 1x0 pros não pegadores. Bora, rapaziada, de novo. E com quem tá agora? Crazy, tem gelo? Tem gelo, Crazy. Vamos ver, Crazy. Calma aí, rapaziada, que ainda... Olha, vamos ver agora. Ele tem gelo. Tá com o Crazy, rapaziada. Vocês aí... É pra socar o Crazy. A partir do momento que você ficou brancão aí, acabou, né? Cadê o Crazy? Já morreu? Não, morreu não. Tá aqui. Beleza. Beleza. Ó, deram um soco. Dá outro aí. Toma. Dei um. Vai, Vesgo. Aí, erraram. Erraram, tá. Calma, Lucão. Beleza. Vou ficar só de longe aqui. Espera. Ó lá, Vesgo. Vesgo morreu. Tchau, Vesgo. Tchau, Vesgo. Toma. Nossa senhora! Que soco é esse que eu dei no Crazy? Tá. Beleza. Beleza. Matou mais um. Matou o Vinix. Tchau, Vinix. Se joga aí pra nós. Toma, Crazy. Vai, rapaziada. Ah, tem que combar, rapaziada. Senão, não ganha, cara. Ó lá. Ele gastou? Ele gastou. Vai atrás dele, ó. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Ah, que isso, galera. Tá, espera ele gastar de novo. Vai desviando. Vai desviando. Olé. Agora, rapaziada. Agora. Agora. Pega ele. Pega ele. Pode pegar ainda, que ainda não tem tempo. Ah, morri. Beleza. Beleza. Aí, agora. Vai, pega, pega. Pega. Meu time não me ajuda, cara. E aí, time? Aí, ó. Ele gastou. Tem que ir atrás dele, rapaziada. Cadê vocês, galera? Cadê você? Alguém me ajuda. Tá, beleza. Eu vou ficar aqui. Ó lá. Um cara do meu time morreu sozinho, cara. Beleza, Crazy. Boa, boa, Dragon. Boa, Dragon. Tentou, tentou. É o que importa. É o que importa. Vou aqui por baixo. Eu não sou bobo. Vamos pra cá agora. Beleza. Vamos, Dragon. É agora, Dragon. É agora, Dragon. E tu, Dragon. Toma. Aí, Dragon. Vem aqui. Ah, vem cá, Dragon. Calma. Espera ele gastar agora, Dragon. Esperou ele gastar. Ele vai viver em mim, né? Eu sabia, cara. Eu sabia. Eu sabia. Dragon, é com você, Dragon. É com você, Dragon. Eu não posso mais bater nele, Dragon. Eu não posso mais bater nele, Dragon. Dragon. Oh, faz tempo que eu não faço um Melo, né, rapaziada? Será que eu sei ainda? Sei, né? Eu sou bom demais. E um Hafs duplo? Morrer. Dragon. Ganha pra nós, Dragon. Vamos ganhar pra nós, Dragon. Ai, ai. O Crazy é mó bom, né, cara? Olha lá. O Crazy ganhou, rapaziada. Ele é muito bom. Um a um, tá, rapaziada? Tá bom. E vamos que vamos, rapaziada. Só entrou amigo dessa vez e tá com... Cauã tem gelo? Tem gelo. Tá com Cauã, rapaziada. Mas não se joga, Jean, porque não tava valendo ainda. Ele só tava mostrando se tinha gelo ou não. Calmou, calmou. Calmou, beleza. Beleza, boa, rapaziada. Vai combando. É isso. É isso. Vai, Iker, de boa. Matei, matei, rapaziada. Tá comigo. Iê, 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 iê. Toma, Iker, de boa. Ai, quase pega na testa dele, rapaziada. Quase pega na testa dele, rapaz. Ei, rapaz. Ei, ei, rapaz. Ó, ó, ó. Aqui de cima. Uuuuh. Não! Olé! Olé! Tá, beleza, rapaziada. Lembrando que eu posso socar também, mas aí não conta como matança, tá, rapaziada? É só pra me dar bloco ali no cara. Opa, acertei alguém ali. Jean, tchau, Jean. Nossa, Jean, você tá sendo... Você tá sendo humilhado pra mim. Não é de hoje, hein, Jean. Tô falando sério? Tá, beleza. Usei soco aqui só pra me... Não coisar, né? Mas, tipo assim, rapaziada, eu não posso usar soco pra matar o cara, entendeu? Vamos... Pô, se o cara tá aqui fazendo um rafis, eu não posso usar soco pra... Tá com o Teus, rapaziada. Para não deixar o cara fazer rafis. Eu só dou soco pra mim... Pra mim não deixar o cara me combar, entendeu? É só pra isso que eu uso o soco. Agora eu saquei! Lá vai, Teus. Ó. Ui, quase. O Stoi desviou ali na cagada, hein, rapaziada. Ih, Teus, morreu. Morreu? Ou ele vai fazer burla? Ah, foi a vaca. Foi a vaca que deu bloco nele. Cadê a vaca? Cadê a vaca? Ó, Jean fazendo burla. Errou. E a vaca morreu sozinha? Não, ela fez burla. Beleza, tá com a vaca, rapaziada. Não tem gelo, tá, rapaziada? Então, se ela acertar o soco em você, você perdeu. Então, fica esperto aí, rapaziada. A vaca como a vaca... Ih, a vaca morreu. Tá achando que... Tá achando que é break? Você tá achando que isso aí é break, vaca? Mais um ponto pros não pegadores. Ou seja, 2x1. Bora que bora, rapaziada. Com quem tá agora vai ter... O Zarolho. Zarolho, tu tem gelo? Tu tem gelo, Zarolho? Calma aí, rapaziada. Vamos ver. Ele não tem gelo. Ah, queria tanto que estivesse com ele. E Romac, tem gelo, Romac? Romac tem gelo. É... Não tem gelo também, rapaziada. Ash tem gelo. Beleza, tá com Ash, rapaziada. Tá valendo. Tá valendo. Peguem o Ash, rapaziada. Peguem ele e bagaça ele. Oh! Ah, não. Não foi eu. Foi o Vitor. Vitor. Tem gelo, Vitor? Calma aí, rapaziada. Vamos ver se ele tem gelo primeiro. Tá, ele tem gelo, viu, rapaziada? Mas ele já morreu. Morreu não, morreu ainda não. Toma. Combamos aqui. Beleza. Ale combou. Ale que foi o último. Romac foi o penúltimo. Romac morreu. Vitor voltou. Deu um soco no Vitor. Nossa. Beleza. Deram outra chinelada no Vitor. Toma. Vou morrer. Vou morrer não. Eu sou bom demais. Calmou. Cadê o Vitor? Não tô vendo o Vitor. Toma. Matei o Vitor, mas vou morrer. Ah! Tá com... Se bem que eu morri sozinho, né, rapaziada? Tem quantas pessoas? Vamos de novo, ó. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. Tá com o G7 Pro Max. G7 Pro Max. Se ele não tiver gelo, pode dar soco, viu? Se não tiver gelo, pode dar soco. Em quem você acertar soco? Ele só tem soco, viu, rapaziada? Então toma. E tomar soco dele aí tem que se jogar. Beleza. Vai, vai. Vaca. Ah, empurra agora. Ih, morreu. Nossa, agora pro Max. Matou a vaca. Vaca, já se mata a vaca. Não pode tentar bater nele agora. Ih, ele morreu. 3 a 1 pros não pegadores. Esse desafio é difícil pra quem é pegador, viu? E bora que bora, rapaziada. Vamos que vamos. Let's go in the chat. Jean. Tem gelo, Jean. Tem gelo. In the chat is in the no... Toma. Ah, eu fui batendo. Sai. Beleza. Nossa, tomou um bombado do Kawan. Mas tá vivo ainda. Beleza. Opa, acertou o Kawan. Vai, Kawan. Vai dar bombado nele, Bubu. Aí dá bombado. Toma. Nossa senhora. Ah, mas já morri. Morri não. Nossa. Ai, Jean. Você é meu pato. O Jean é meu pato, rapaziada. Opa, opa. Matei o MTS. Tchau, MTS. Rapaz. Ei, rapaz. Tá, dei um soco aqui, mas não foi pra matar, né? Opa. E agora? Hum, calma. Calmou. Ali, ó. Nossa. O cara deu um pulinho, rapaziada, que salvou a vida dele. Calmou. Toma, Thales. Ó, um soquinho pra frente. Agora você vai pular aqui e vai tomar. Ah, o Crazy Vídeos parou bem na hora, rapaziada. Ele parou bem na hora, velho. Opa, velho. E aí, véi. Beleza. Toma. Opa, Crazy Vídeos. E agora, hein? Eita, eita. Nossa. 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 Beleza. Toma. Oi, Stoi. Se você pula naquela hora ali, rapaz, você ia tomar o famoso três capas do Nobles. Toma. Só pra dar aquela... Só pra dar aquela perimbolada nele. Toma, Stoi. Ai, ai. Toma. Ah, aqui morri, rapaziada. Aqui morri. Morri não. Morri não. Morri não. Morri sim. O Marlon matou e ganhou. Ele virou o pegador e ganhou, rapaziada. Não, se bem que ele nem virou o pegador, né? Porque ele matou... Não sei, galera. E agora? Isso aí é ponto pra quem? Se bem que ele não matou nenhum sendo o pegador, né? Ou seja, usando o gelo. Então é ponto pros não pegadores. E vamos que vamos, rapaziada. Mais uma vez. Faz tempo que não sou eu, né? Se bem que eu fui quase agora porque eu matei o cara, né? Então vamos ver com quem tá agora. Fruta. Tem gelo? Fruta. Não tem gelo, rapaziada. Calma. Deixa eu ver outro. Deixa eu ver outro. Hip Black. Tem gelo? Não tem gelo também. Beleza. Quem não foi? Quem não foi? Pedrinho. Pedrinho. Tem gelo, Pedrinho? Pedrinho. Tem gelo. Tem gelo. Tem gelo. Tá com o Pedrinho, rapaziada. Tá com o Pedrinho. E tá com o Pedrinho. Cuidado, rapaziada, que eu tô forte hoje, tal. Tô dando cada bombada, rapaz. Ei, rapaz. Toma cuidado aí, rapaz. Toma cuidado aí, rapaz, que eu tô forte. Ai, ai. Ai, ai. Volta. Volta a arrumar aqui. Boa, mulher. Calmou. Cadê o Pedrinho, rapaziada? Cadê o Pedrinho? Não tô vendo o Pedrinho. O Pedrinho já morreu? Rapaziada, eu acho que o Pedrinho já morreu. É, ele já morreu. Não vi quem foi que matou. Então, vamos mudar de pegador. Tá com o Lucky. Lucky, fax. É, calma aí, Lucky. Deixa eu ver se ele tem gelo, rapaziada. Tem gelo, Lucky. Tá, ele não tem gelo. Rapaziada, alguém usa gelo aí só pra eu ver. Teus, tem gelo? Tá com o Teus, rapaziada. Tá com o Teus aí. Let's go. And the chat is in the no. Vamos que vamos, Lucão. Nas burlas. Joga pra lá. Joga pra cá. Rapaziada, eu morri só pra telar o Teus, tá? Vai, Romack. Ah, achei que o Romack ia matar o Teus. Agora, hum... Foi o Hip Black. Hip Black. Taca o Hip Black, rapaziada. Hip Black. Morreu. Taca a vaca. Taca a vaca de novo. Lá vai, Luke. Nossa, taca o Romack agora. Que isso? Cada um matando. Opa, Romack errou. Beleza. Opa, fez burla. Hum, tá? Lembrando, Romack, você pode dar soco, mas não aquele soco que mata a pessoa, entendeu? É só pra caso ela vim te dar um bloco. Aí, no caso, se você matar a pessoa usando o soco, aí você perdeu, entendeu? Aí, aí você perdeu. Mas aí, no caso, use o gelo. Na dúvida, use só o gelo, rapaziada. Caso você tenha o gelo, né? Se você não tiver gelo, aí você usa ou só o soco ou só a espatuleta. Olha, quase. O Romack não tá bom de mira hoje, rapaziada. O Romack não tá bom de mira. Mas ele tentou fazer burla. Nossa, vai combar, Vitor? Nossa, Romack, aí você perdeu, Romack. Mano, se ele faz essa burla, velho... O Romack perdeu, era só ele sair. O cara já tinha gastado soco, não tinha mais o que o cara fazer. Era só ele sair, mas ele gastou soco, o cara deu bloco nele. RW, tu tem gelo, TRW. Tem gelo, tá com TRW, rapaziada. Toma. Já dei uma. Vai alguém. Jean, boa. Vai outro. Ash, errou. Ele errou de novo. Tem que pegar ele agora. Toma. Nossa, bagacei. Bagacei, mas tô vivo. Ele também tá vivo. Cadê TRW ali? Tomou uma coisada. Nossa senhora, o Jean deu uma nele. Mas ele voltou de novo. Toma. Dei uma bagaçada. Alguém agora. Toma. Aí. E deram outra. E deram mais uma. Meu Deus, esse cara é muito cagão. Ih, matou o MTS. Tchau, MTS. Toma, Lucão. Beleza. Toma. Ah, eu levantei ele pra nós. Calmou, Lucão. Beleza. Beleza, Lucóviski. Iker de boa. Tentou. Toma, matei. Morre, por favor. Não morreu. Dei bloco. Volta. Ah. Ah. Lau. Ah, ele me matou. Não. Ah, velho. O cara quase morreu umas 70 vezes e ainda tá vivo. Isso, como é? Como é que pode o negócio desse, cara? Matou mais um. Matou Stoi. Eu achei que o Crazy ia dar um socão nele, rapaziada. Eu achei que o Crazy ia dar um socão nele, mas errou. Beleza. Hum. Tá difícil, hein, TRW. Nossa, foi humilhado. Nossa, Ash, só dá um soco, Ash. Ah, ele se jogou. Ele se jogou, rapaziada. Ou seja, ponto pros não pegadores. 6x1, rapaziada. Bora, rapaziada. Saideira. E essa vale 50 pontos. Pra ficar justo, rapaziada. Pra ficar justo. E quem vai, vai ser o Romack. Vai lá, Romack. Seja o pegador, Romack. Seja o pegador. Faça os pegadores ganharem. Nesses vídeos, rapaziada. Eu sempre... Ah, Romack. Aí você vai... Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não. Eu primeiro, não. Eu primeiro, não. De novo, não, rapaziada. Vamos que vamos. Eu tô vivo ainda, tá bom, rapaziada? Eu tô vivo ainda. Porque é sacanagem de saideira. Eu ser o primeiro a morrer. Não, não. Não existe isso. Não existe isso. Eu não vou matar ele agora. Eu podia matar ele agora. Tá bom, rapaziada? Vocês sabem que eu era só chegar ali, dar um soco nele e ele ia morrer. Então, pra ficar justo, eu não matei ele. Em compensação de eu não ter morrido, né? De eu ter roubado, né? Eu sei. Eu roubei, rapaziada. Deixa eu roubar? Obrigado. Tamo junto, galera. Eu sei se vocês me amam. Ele tá me focando. Toma aí, ó. Tá com o TRW. Vai, TRW. Tá com você. Não, rapaziada. Não, o cara tá me focando. Aí não tem condição de um negócio desse, não. Toda hora ele vem em cima de mim. Tá com o TRW ali. Ó, o TRW errou. Beleza. O TRW errou. Pega ele, galera. Pega, pega. Finge que fui e voltei. Vai, Jean. Eu senti que o Jean ia abagaçar ele agora. Ele matou um aqui. Matou o Zarolho. Toma. Toma, toma. Ah, Lucão, você é ladrão. Você tá roubando. Tô roubando num jogo, tá bom, galera? O ladrão é ladrão. E aí, mané, mané. Eu morri, mas vou ficar fazendo burlinho aqui. Enquanto o TRW mata todo mundo lá. TRW, não precisa se preocupar comigo, tá bom? Eu não vou te bater. Você vai abagaçar. Ih, tá com o Stoy. Stoy 1v1 Situation. 1v1 Situation do Stoy. Se o cara lá morrer já era, rapaziada. Stoy contra Zarolho. E o Stoy é o pegador. Stoy, por favor, ganha, Stoy. Stoy, ganha, Stoy. Olha aí, ó. Olha aí, ganha, Stoy. Ganha dele, Stoy. Eu confio em você, Stoy. Eu boto tudo em você, Stoy. Stoy morreu. Zarolho, ei você na trocação de soco. Zarolho, ei tu na trocação de soco. Sincera agora. Não! 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 Rapaziada, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal.